Ata da 75ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura em 7 de novembro de 2018. O deputado Arles Sentiak, terceiro secretário, nas funções de segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bosco, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei 5.459, 5.451 a 5.453 de 2018. O requerimento número 11.616 de 2018 e comunicação da Comissão de Desenvolvimento Econômico sustentável. Proferem discursos os deputados Carlos Pimenta, Duarte Bechir e Dalmo Ribeiro Silva. Não havendo outros oradores escritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo fundo do artigo 103 do Regimento Interno. O requerimento número 11.616 de 2018 e da ciência da comunicação hoje apresentada. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocada. Trabalho, encerra a reunião convocada dos deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 8 às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Luz, presidente. Há mais uma ata. Há mais uma ata a ser lida. Palavra, deputado Filipe Atchir. Agradeço a esse grande presidente Adalcleo Duarte a possibilidade dessa ata. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura em 8 de novembro de 2018. Presidência do deputado Rogério Corrêa. Às 14 horas e 10 minutos, compreendendo os deputados Rogério Corrêa, Santiago, Agostinho Patrôs Filho, Antônio Carlos Arantes, Antônio Jorge, Cabo Júlio, Celino Citrossel, Cláudio do Mundo Novo, Doutor Jean Frey, Duarte Bechir, Fred Costa, Gleico Franco, a deputada Ione Pinheiro e os deputados Isauro Calais, Roberto Andrade, Sábio Sousa Cruz, Ulisses Gomes. Ulisses Gomes. Com a presidência das 18h, pela melhor presidente, já abri a reunião por falta de cor e convoco os deputados e as deputadas para as ordinárias de terça-feira, dia 3 às 10 e às 18 horas. Os termos, os editais de convocação e para ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Presidente, está ali da ata. Com a palavra o senhor. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Obrigado. 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 Você está acompanhando a reunião extraordinária desta manhã de terça-feira. Foram lidas. Eu havia solicitado a assessoria à discussão dos projetos. Bom, desculpa, o processo está em fase de votação, mas como vossa excelência pediu para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria apenas que vossa excelência pudesse suspender a reunião por dois minutos para entendimento. A presidência interrompe os trabalhos por dois minutos para entendimento. Já que a reunião foi interrompida para que os deputados possam conversar sobre os projetos, nós voltamos a transmitir e adequar a uma lei federal que cria esse plano nacional de educação. É um plano que vale aí para 10 anos. Só que esse plano, ele também, ele prevê um monitoramento contínuo, avaliações periódicas a cada dois anos para ver se ele está sendo realmente cumprido. Segunda chamada de votação. Vem votação. Vem votação. Não houve voto sim. 38 votos. Não. Mais a presença do presidente, portanto, estão rejeitadas e menos. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 203, 2015, do deputado Fred Costa, que determina que as óticas localizadas no Estado forneçam o certificado de qualidade e garantia do fabricante das lentes dos locos expostos à venda. Encerra-se a discussão, não há oradores inscritos, portanto, com a ausência do deputado, a presidência deixa de apreciar a matéria e coloca em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei 305, 2015, do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água potável nos municípios do Estado de Minas Gerais. Em discussão, encerra-se a discussão, não há oradores inscritos. Com a ausência do deputado, a presidência deixa de apreciar a matéria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 924, 2015, do deputado André Quintão, que dispõe sobre os direitos do usuário, dos serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do Estado e das outras providências. Em discussão, no projeto, não há oradores inscritos, inserra-se a discussão. A presidência vai submeter, em votação, o substitutivo número 1, salve-emenda. Em votação. André, é o seu. André, é o seu. André, é o seu. Segunda chamada de votação. Em votação. Em segunda chamada para votação do projeto, que se dedica a disciplinar a relação entre os usuários dos serviços de assistência social e o Estado. Na verdade, a proposta não estabelece exatamente os serviços e benefícios que configuram essa política de assistência social, mas sim os direitos daqueles que usam ou recebem os benefícios. Entre esses direitos previstos aí no projeto estão receber atendimento digno e atencioso, atendimento livre de qualquer discriminação, ter acesso a serviços sócio-assistenciais de qualidade e com reduzido tempo de espera. Substitutivo número 1, salve-emendas. A presidência vai submeter à votação as emendas 1 a 3, comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai submeter à votação as emendas 1 a 3, comparecer pela aprovação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto tramita em primeiro turno, ele já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Comissão do Trabalho e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A gente falou há pouquinho sobre quais sairiam os direitos dos usuários dos serviços, ainda tem mais que o projeto prevê. Principalmente a redução desse tempo de espera de atendimento, ter assegurado também durante a prestação do serviço a integridade, a privacidade física, o respeito a valores éticos e culturais. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, estão aprovadas as emendas. Deputado Sargento Rodrigues, 40. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.446, 2016, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia 040 e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Brumadinho. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos e encerra essa discussão. A presidência vai submeter a votação ao substitutivo número 1. Em votação. A presidência vai submeter a votação ao município de Brumadinho. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Este projeto da deputada Ione Pinheiro, ele autoriza o Poder Executivo a doar ao município ali de Brumadinho um trecho da rodovia MG 040, um primeiro de uma extensão de 2,5 km e o segundo compreendido ali entre a faculdade Asa de Brumadinho e uma ponte ali sobre o rio Paraupeba, que é justamente para manter a finalidade de trânsito e tráfego de pessoas por causa da faculdade. Muitos estudantes passam por ali. Votaram sim. 38 senhores deputados. Não houve não nem branco a presença do presidente. 39, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em turno único do projeto de lei 3.601 de 2016, do deputado Tadeu Martins Leite, que dispõe sobre as terras devolutas estaduais e das outras providências. A presidência coloca em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência coloca em votação o substitutivo número 2, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência coloca em votação pelo processo de lei 3.601 de 2016, do deputado Tadeu Martins Leite, Segunda chamada de votação, hein? Votação. Este projeto, o deputado Tadeu Martins Leite, ele tenta organizar as legislações já existentes sobre essas terras devolutas. O que são essas terras? São justamente aquelas que não são propriedades de particulares e nem se constituem também propriedade da União dos Estados ou Municípios. Então, o projeto busca organizar esse tratamento jurídico dado a esse tema, consolidando e aprimorando essa legislação estadual tão dispersa. votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados. Não houve não, nem branco. Está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1, o projeto original e a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.730, 2016, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação, em votação. Esse projeto do deputado Sargento Rodrigues, ele determina que a Polícia Militar mantenha um banco de dados com o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. A justificativa é porque tem ocorrido um aumento grande da atuação de indivíduos nas ruas, passando-se por guardadores de veículos, mas aproveitando aí para praticar vários crimes. Segunda chamada de votação, hein, votação? Em acordo com o deputado, para combater esse problema e garantir o trabalho daqueles que realmente fazem essa atividade, seria indispensável a criação e a manutenção de um banco de dados pela polícia, para facilitar a identificação de eventuais infratores. Constarão nesse banco de dados, por exemplo, o nome completo, filiação, data de nascimento, número do documento de identificação, endereço, local onde o identificado presta seus serviços e a fotografia dele. Votaram sim 40, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4029, do deputado Rogério Corrêa, que institui a zona da mata mineira como polo agroecológico e de produção orgânica e da outras providências. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1, salve-emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse projeto do deputado Rogério Corrêa já passou pela Comissão de Justiça, Comissão de Agropecuária e Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira. A ideia é criar ali na zona da mata um polo agroecológico e de produção orgânica, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica da região. E para isso serão obedecidos alguns princípios do desenvolvimento sustentável. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Esses princípios de desenvolvimento sustentável seriam, por exemplo, a participação e o protagonismo social, a preservação ecológica com inclusão social, segurança e soberania alimentar, diversidade agrícola, biológica, territorial, paisagística e cultural, o reconhecimento da importância dos movimentos de agroecologia, da agricultura familiar e dos povos tradicionais para essa agrobiodiversidade e a segurança alimentar. votaram sim, 41, senhores deputados, não em branco, não houve não nem em branco. Meu voto é sim, viu, presidente? Ah, o deputado Fabiano Tolentino, sim, 42, deputado Sargento Rodrigues, 43. Portanto, está aprovado. Foi aprovado o substitutivo número 1. Agora nós vamos colocar a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria pela votação pelo processo nominal. Em votação. O que foi? Segunda chamada de votação, hein? Vota ação. Agora, nesta segunda chamada, os deputados votam uma emenda a este projeto do deputado Rogério Correia, que pretende criar, ali na zona da Mata Mineira, um polo agroecológico e de produção orgânica para promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica ali na região. Votaram, sim, 40, senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. 41 votos com o deputado de senhor Ribeiro, Duarte Bechir, 42. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.191-2008. do deputado Gustavo Valadares, que dispõe sobre a desafetação do texto de Rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Corrego Fundo. Justiça pela constitucionalidade. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Este projeto do deputado Gustavo Valadares autoriza o poder executivo a doar ao município de Corrego Fundo, ali na região centro-oeste, cerca de 4 quilômetros da rodovia LMG 830. Esse trecho, ele será integrado ao perímetro urbano da cidade, justamente para a instalação de via urbana. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 44 senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Projeto em discussão, o projeto 4.221 do deputado Ivair Nogueira, que concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 18.995, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Antônio Carlos, o imóvel que especifica. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, inserce a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Este projeto, ele está atualizando a doação de um imóvel que o Estado havia feito ao município de Antônio Carlos, porque se em 5 anos o município, o poder municipal, não tiver feito aquela mudança prevista na lei, ele perde esse direito. Então, esse projeto de lei é justamente para atualizar um imóvel que o município havia recebido do Estado e não havia feito nenhuma mudança, nenhuma obra neste imóvel. Segunda chamada de votação, hein? Votação. A ideia é que esse imóvel doado pelo governo para a cidade de Antônio Carlos seja criado neste local um parque de exposições, um centro de recuperação de dependentes químicos e também regularizar ali alguns terrenos ocupados por famílias carentes da região ali de Antônio Carlos. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.353, 2017, do deputado Leonidio Bolsas. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Na ausência do deputado, a presidência deixa de apreciar a matéria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.520, 2017, do deputado Dilson Mello, que dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Andrelândia. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. Comissão de Transporte, na forma do substitutivo número 1. Comissão de Administração, pela aprovação, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Transporte. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos sem ser essa discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Este projeto do deputado Dilson Mello, também é sobre desafetação. É que para o Poder Executivo, para o Governo do Estado, doar ao município de Andrelândia cerca de 3,5 quilômetros da rodovia MG 866. A ideia é que ela seja transformada também em via urbana. Segunda chamada de votação. Em 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 votação. votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não houve não nem branco portanto está aprovado discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.615 de 2017 do deputado Zizauro Calais que dispõe sobre a desafetação do texto de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo adoá-lo ao município de Mirai em discussão ao projeto não há oradores inscritos sem ser essa discussão a presidência vai colocar na ausência do deputado a presidência deixa de apreciar a matéria discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.667 de 2017 da deputada Geisa Teixeira dispõe sobre a implantação de medidas de informação e projetas gestantes contra a violência obstétrica do Estado comissão de justiça perdeu o prazo para emitir o parecer comissão de saúde pela aprovação na forma do substitutivo número 1 em discussão no projeto não há oradores inscritos sem ser essa discussão a presidência vai submeter a votação substitutiva número 1 em votação este é um projeto muito importante da deputada Geisa Teixeira que fala justamente formas de informar e proteger a gestante a parto oriente contra a violência obstétrica no Estado a ideia é justamente dar aí medidas informações e proteção a essa mulher para que ela possa ter direito a escolher o seu parto e a conduta médica e o projeto detalha então 21 condutas como sendo de violência obstétrica entre elas por exemplo fazer a gestante acreditar que precisa de uma cesariana quando na verdade ela não precisa segunda chamada de votação em votação as condutas que o projeto fala também é nessa questão de como tratar a gestante jamais tratá-la de forma agressiva ou fazer com que ela se sinta mal ali pelo tratamento recebido fazer graça recriminar a mulher por qualquer comportamento como gritar chorar porque em muitos médicos na hora do parto eles acabam discriminando a mulher que está ali tentando ter um trabalho de parto normal por exemplo votaram sim 41 senhoras senhores deputados não houve não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em turno único do projeto de lei 4.692 2017 do deputado Lafayette de Andrada que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Estrela do Sul comissão de justiça pela constitucionalidade comissão de transporte e administração pela aprovação em discussão não há oradores inscritos sem serra-se a discussão a presidência vai submeter ao processo de votação em votação este projeto do deputado Lafayette de Andrada é também sobre desafetação de trecho de rodovia o governo do estado autorizando ao município de Estrela do Sul o uso de um trecho da rodovia LMG 746 lá no Alto Paranaíba para que seja instalada uma via urbana segunda chamada de votação em votação de um trecho de um trecho de um trecho de um trecho Votaram sim 38, senhoras e senhores deputados, com a presença do presidente 39. Mais o meu, por favor, registre. Sim. Noraldino também. Deputado Dilson Melo, deputado Noraldino, portanto, 40 votos. Está aprovado o projeto. Estou em primeiro turno do projeto de lei 4.714 de 2017, do deputado Inácio Franco, que autoriza o Instituto Estadual de Floresta a doar ao município de Floresta, a doar ao município de Pará, de Minas, o imóvel que especifica justiça pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos em céssia à discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação o substitutivo número 1. Em votação. A ideia desse projeto, do deputado Inácio Franco, é permitir que o IEF, o Instituto Estadual de Florestas, doe um imóvel que está dentro de uma área de reserva para ser construída uma escola municipal. Seria a Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria. Esta área está dentro de uma área preservada. Há um viveiro florestal administrado pelo IEF, mas o projeto prevê justamente a separação dessas áreas para que não haja interferência. Segunda chamada de votação. Em 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 votação. Votaram sim. 37 senhoras e senhores deputados. O deputado Dilson Mello, 38, com a presença do presidente, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.727, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Dom Joaquim, o trecho que especifica. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos sem cerce a discussão. A presidência vai colocar o projeto em votação. Salve, emendas. Em votação. Este projeto do deputado Tito Torres é para que o governo do estado doe ao município de Dom Joaquim um trecho de seis quilômetros da rodovia MG229. A ideia é que seja instalada uma via urbana neste local. Segunda chamada de votação. Em votação, em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Projeto salve-emendas. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda que os deputados estão votando agora, o projeto de lei 4.727, é só para corrigir uma inadequação técnica, porque tem que ficar bem claro que esses projetos de reversão, depois de cinco anos, se o município não fizer a obra necessária ali, eles voltam ao poder do Estado. Segunda chamada de votação, hein, votação. Segunda chamada de votação. Votaram sim 38, senhoras e senhores deputados, com o voto do deputado Lafayette, 39. Deputado Cabo Júlio, 40, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.731, 2017, do deputado Inácio Franco. Dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Carmo do Cajuru. Comissão de Justiça, pela Constitucionalidade, Comissão de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. Em votação. O projeto do deputado Inácio Franco prevê também essa desafetação de um trecho de 3 quilômetros da rodovia AMG 0330, lá no município de Carmo do Cajuru. A ideia é integrar essa área de 3 quilômetros ao perímetro urbano do município. E se em cinco anos a prefeitura não fizer essas obras, ela volta às mãos do Estado. Segunda chamada de votação, hein? Votação. 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 Passa a palavra. Passa a presidência ao deputado Lafayette para votação de emenda de autoria deste presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Lafayette, a presidência. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4856-2017, de autoria do deputado Adalco Abelopes, que dispõe sob desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Pintópolis. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Transporte e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, o substituto número 1 salve emenda. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Este projeto do deputado Adal Clever Lopes, presidente aqui da Assembleia, também sobre a doação de um trecho na rodovia MG402, no município de Pintópolis, para que o Estado doe a Prefeitura e ela possa transformar essa extensão da rodovia em via urbana. As cidades vão crescendo, é preciso instalar às vezes radares, lombadas e é isso só quando há essa autorização que o município pode fazer essas obras. Segunda chamada. Em votação. Eu vou ter. Eu não gosto não. Tá bom. Votaram sim, 43, senhores deputados. É preciso suprimir o voto sim do deputado Lafayette Andrade, que está presidindo. Portanto, 42 votos sim, zero voto não, zero em branco. Está aprovada a emenda número 1. O substitutivo número 1 salve emenda. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Justiça, que recebeu das Comissões de Administração e Transporte, parecer pela rejeição. A presidência vai submeter matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter matéria à votação pela rejeição do deputado Lafayette Andrade, que recebeu das Comissões de Administração e Administração e Administração. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votou sim, um deputado. Votaram ou não, 40, senhores deputados. Portanto, está rejeitado a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Discussão, primeiro turno do projeto de lei 4872, de 2017, do Procurador-Geral de Justiça, que fixa percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2017. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública e Comissão de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Em certa discussão, devolvo a presidência ao deputado Alcabedopes para proceder ao processo de votação do projeto. A presidência vai submeter ao processo de votação, em votação. Pode caminhar, presidente. Deputado Sargento Rodrigues para encaminhar. Presidente, eu serei muito breve e os colegas deputados e deputadas podem ficar tranquilos que eu não vou fazer nenhuma obstrução. Eu só quero, presidente, deixar aqui consignado nos anais desta casa que nós estamos votando mais uma vez uma reposição de perda inflacionária. E eu só estou votando, e só votarei o projeto, como votei lá nas condições, que trata de reposição de perda inflacionária. Portanto, se é uma reposição de perda inflacionária, o próprio legislador constituinte, no seu artigo 37, inciso 10, deixou assegurado, professor Mourão, assegurado a revisão geral anual. Mas é bom que os colegas deputados e as colegas deputadas saibam que no próximo ano nós teremos que repensar esse tipo de procedimento. Porque, do outro lado, os servidores públicos do Executivo estão há quatro anos sem sequer a reposição da perda inflacionária. Quatro anos. Então, é bom que os colegas deputados e as colegas deputadas saibam que nos foi dado um recado duro nas urnas nessas eleições agora de outubro de 2018. Outubro de 2018 nos trouxe um recado muito duro. Estamos diante de novos tempos. E é necessário pensar o orçamento do Estado num todo. O Estado é Assembleia. O Estado é Ministério Público. O Estado é Poder Judiciário. O Estado é Tribunal de Contas do Estado. O Estado é Defensoria Pública. O Estado não é só o Poder Executivo. Porque as fontes de arrecadação, ou melhor, a fonte de arrecadação é única. Ela pode ser dado e repassado constitucionalmente, o que nós chamamos de duodésimo. Mas a fonte é única. O recado foi dado. É preciso que nós, da classe política, tenhamos a coragem, a coragem de enfrentar, principalmente, e dar exemplo, dar exemplo da questão dos inúmeros penduricários que permeiam todos os poderes. Todos. Porque não é só aqui, na Assembleia, no MP, no Judiciário, no Tribunal de Contas, não. Nós temos servidores do Executivo que ganham 90 mil, 100 mil lá na Fazenda. E o teto não é respeitado. É preciso que todos nós façamos a nossa parte, cumprimos o nosso dever de casa, minimamente, para que o Estado possa conseguir respirar e executar as principais políticas públicas, principalmente, na área da saúde, da educação, da segurança pública, e que o Estado possa ser um fomentador da geração de emprego que tanto atormenta trabalhadores e trabalhadoras em nosso Estado e em nosso país. Então, é dever nosso, é dever nosso fazer essa reflexão, nesse momento que estamos votando a reposição de perda inflacionária, nesse momento do MP, que votaremos de todos aqui, do outro lado, do outro lado, do Executivo, quatro anos sem a reposição da perda inflacionária. Por isso, é necessário que todos nós venhamos fazer essa reflexão. Eu apresentei, depois das eleições, para não dizer que era uma proposta eleitoreira, uma proposta de emenda constitucional de número 53, cuja assinatura, nós tivemos uma assinatura de 67 colegas deputados, que prevê o fim dos penduricários. Nós temos que cortar ré. Nós sabemos o que acontece lá no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, porque aqui na Assembleia, aqui na Assembleia, nós fizemos a nossa parte. O presidente da Assembleia não pediu nenhuma nova complementação, suplementação orçamentária. A Assembleia ficou quatro anos sem nenhum pedido de suplementação orçamentária. Mas isso não aconteceu no Ministério Público, não aconteceu no Judiciário, não aconteceu no Tribunal de Contas. Então é preciso que a gente comece a pensar nisso um todo. Se a Assembleia foi capaz de fazer uma boa parte, por que o Ministério Público não pode fazer? Por que o Poder Judiciário não pode fazer? Por que o Tribunal de Contas do Estado não pode fazer? Eu quero deixar claro que toda medida, toda medida que for tomada por parte do Executivo, no próximo governo, que vise reparar injustiças e cortar privilégios, privilégios, eu estarei acompanhando as medidas do Poder Executivo. Obviamente, não aceitarei qualquer retrocesso nas carreiras de servidores públicos. Essas não. Essas nós estaremos aqui como uma barreira intransponível, para não deixar o chefe do Executivo adentrar nessa área. Mas, especificamente e pontualmente em alguns lugares, nós temos que fazer os ajustes. Mas esse ajuste é responsabilidade nossa de deputados. Porque tem deputados que acham que falam, ah, não, isso não é responsabilidade minha, não. É sim, é você que vota. É você que referenda. Então, é responsabilidade nossa de fazer isso. Portanto, presidente, eu encerro aqui as minhas palavras dizendo o seguinte. Conclamo aos nossos colegas deputados e colegas deputadas. Precisamos refletir para esse próximo andato. É preciso cortar na própria carne em determinados momentos e dar um exemplo para que a gente realmente possa fazer o serviço público funcionar e que os outros servidores públicos do Poder Executivo possam também estar recebendo minimamente a reposição da perda inflacionária que é direito assegurado no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Muito obrigado, presidente. Para encaminhar, deputado Rogério Corrêa. Senhor presidente, eu também serei rápido para discussão do tema e encaminho favorável à aprovação, mas também não poderia deixar de fazer alguns reparos na política salarial que temos no Brasil. e eu quero citar agora o aumento dado pelo Senado Nacional de 16% no reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse reajuste é sabido, ele influi no teto salarial e, portanto, teremos como efeito cascata um aumento de 16% em todos aqueles que recebem o teto salarial, 16%. Não foi dito pela mídia, e não está sendo alardeado, é que esses 16% são retroativos a 2016. Não sei se os deputados leram o texto da aprovação da lei, mas é retroativo a 2016, uma parte dele, e 2017, outra. Então, todos os que recebem no teto, os ministros supremos, desembargadores, todos do Ministério Público, todos os servidores que recebem neste patamar, e os chefes de poderes, receberão retroativo, para vocês terem uma ideia, 7% desde 2016, e mais 8, não sei quanto, a partir de 2017. Portanto, retroativo. Este é o valor da aprovação que nós tivemos no Congresso Nacional. E é engraçado, porque isto aprovaram, mas o mesmo Senado cortou, com o aval do Bolsonaro, que foi eleito presidente agora, 50% do fundo da educação. O 50% do fundo destinado à educação foi cortado em um silêncio absoluto, como se isso não fosse um mal. Alguns até reclamaram dos 16%, mas do corte de 50% da educação, não falaram nada da mídia e nem os representantes da direita brasileira, como se cortar a verba da educação fosse natural e normal. Nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, e o fizemos por unanimidade, depois de muita pressão, uma PEC da educação, que concede às professoras um piso salarial educacional, que tem, na norma nacional, uma regra constitucional, e nós aqui estendemos essa regra, por unanimidade, a todas as carreiras da educação, com uma jornada de 24 horas. Na ocasião, muitos disseram que isto vai quebrar o Estado. É engraçado, não é? Mas não quebraria o Estado se não mexessem no pré-sal brasileiro e fizessem a entrega do pré-sal para as empresas do capital financeiro internacional, como o governo Temer vem fazendo, e que o tal Paulo Guedes, não o nosso, que está aqui solidário conosco, mas o Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, não dissesse ele que iria fazer agora a privatização de todo o sistema do pré-sal brasileiro. Ou seja, isto, deputado Amarilha, corta qualquer possibilidade de investimento no setor público de educação, de saúde, etc. Eu estou chamando a atenção disso porque o recado das urnas precisa ser entendido como um recado que virá em cima do serviço público, de todos os servidores públicos. E já falam em cortar a estabilidade do servidor público, a previdência do servidor público, que está ameaçado agora com a reforma da previdência, e nisto é engraçado. Se calam, porque para o pequeno, aí sim é necessário o corte. Pessoal, eu faço essa fala para que todos se preparem porque será uma batalha muito dura de resistência ao que vem aí. Eu aprovo o projeto esse ano, mas tenho atenção todos os servidores públicos do Brasil para a luta que vocês vão ter que travar, porque a perda está anunciada, tanto pelo governador eleito Zema, quanto pelo presidente da República. E o recado que eles dão não é de mais investimento na saúde e educação, não. É cortar de todo o serviço público e eu estarei em Brasília para resistir. Mas a resistência real será de vocês aqui, na base e na luta. não esqueçam disso. Anos duros irão, mas nós estamos com o serviço público no nosso país. Voto a favor, mas faço essa ressalva. E o absurdo do Senado de cortar 50% da educação e, ao mesmo tempo, o Senado aprovar 16% retroativo a todos aqueles que ganham mais no serviço público brasileiro. Muito obrigado. Presidente. Para encaminhar, presidente. Deputado Duarte Beixir. Presidente, eu serei mais rápido do que foram os meus antecessores. Eu vejo que os dois antecessores encaminharam os seus votos, mas, justificando outras posições, nós queremos fechar aqui uma opinião do PSD e encaminhamos em nome do partido. O PSD vota favorável ao PL 4872 e, nos momentos apropriados, iremos discutir as demais demandas que aqui chegarem. O PSD encaminha positivamente favorável. A presidência vai submeter ao processo de votação e, para tanto, pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Em votação. O PSD encaminharam os seus votos. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do Procurador-Geral de Justiça é para fazer o reajuste, de acordo com a inflação, dos vencimentos dos servidores do Ministério Público de Minas Gerais. Fixa em 4,08% esse percentual de revisão referente a 2017. votaram 5,40%, senhores e senhores deputados. Não houve não nem branco. Está aprovado. O projeto foi aprovado. Salve, emendas. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. em votação. 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 Segunda chamada de votação Em votação De acordo com o Ministério Público Essa revisão dos servidores Está dentro dos limites de despesa Com o pessoal da lei de responsabilidade fiscal E esse reajuste não vai ser aplicado Ao servidor inativo Obrigado Presidente, diz mais sim, por favor Votaram sim, 35 senhores deputados Tadeu Leite, 36 Sim Gustavo Valadares, 37 Deputado Agostinho Patrus, 35 Paulo Guedes, 36 37 com o deputado Duarte Bixir 39 votos, portanto está aprovada A emenda comparecer pela aprovação Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.873 do deputado do Tribunal de Justiça Que concede Revisão anual dos vencimentos E proventos dos servidores do Poder Judiciário Em discussão do projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai se submeter ao processo De votação Em votação Em votação Em votação Em votação Obrigado. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Este projeto também é de revisão dos provimentos dos servidores do Tribunal de Justiça. O reajuste, de acordo com a inflação, é de 3,2%. A revisão também é referente ao ano de 2017. Muitos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, lotam aqui as galerias do plenário, acompanhando ansiosamente essa votação. Votaram, sim, 39, senhoras e senhores deputados. Não houve, não, nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Salve-emendas. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Tanto este projeto do Tribunal de Justiça, quanto o outro do Procurador-Geral de Justiça, Ministério Público, fizeram com que muitos servidores do Poder Judiciário viessem aqui para a Assembleia. Eles ocupam aí as galerias com faixas, cartazes, pedindo aí essa data base, que é em relação a 2017. Votaram, sim, 40, senhoras e senhores deputados. Não houve, não, nem branco. Está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.931, 2018, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos. Em discussão, não há oradores inscritos. Em cerce, há, deputado... Não, é só para constar na eleição, na votação passada, o meu voto... Votação anterior, peço à mesa que conste o voto do deputado Gustavo Aladares e do deputado Mourão, que o painel não registrou. Bonifácio Mourão, na emenda e no projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.931, 2018, do Tribunal de Contas. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai se submeter ao processo de votação. Em votação. Em votação. Segundo chamado de votação, hein? Votação. Agora é a vez dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. Este projeto é para reajustar em 2,95% os vencimentos e proventos de quem trabalha no TCE. Mas, ao contrário do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, esse reajuste se refere a este ano, 2018. Agora é o convocín數 que está no início. Veja o convocínuo. Para três, do Agricultura. Para não感じ Institute. Votação. Comissão. É 2 municípios. Obrigado. Você está acompanhando a reunião de plenário desta terça-feira, dia 13 de novembro. Agora são 11 horas e 29 minutos. A reunião foi aberta às 10 da manhã. Os deputados já votaram propostas importantes aqui para o Estado. Votaram 41 senhores deputados, não houve não nem branco, está aprovado. Aprovado, salve-memendas. A presidência vai submeter a emenda à votação, em votação. Segunda chamada de votação. Você acompanha agora a votação, segunda chamada, de uma emenda ao projeto do Tribunal de Contas que reajusta em 2,95% os vencimentos dos servidores do Tribunal referente a este ano, 2018. A presidência suspende por um minuto. Segunda chamada, desculpa. Segunda chamada de votação, em votação. 40 senhores e senhoras deputados, não houve não nem branco, está aprovado. 41 com o deputado Lafayette. A presidência suspende por um minuto para entendimento. Você está acompanhando a reunião desta manhã, dia 13 de novembro. Agora são 11 horas e 31 minutos. A reunião extraordinária começou às 10h. Vamos se encontrar aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.302, 2018, do governador do Estado, que dispõe sobre a autorização para não ajuizar e não contestar ao desistir. Você continua agora acompanhando a reunião de plenário. A Comissão de Justiça, pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1, a administração pela aprovação na forma do substitutivo 1, em discussão ao projeto, não há oradores inscritos. Tudo encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1, em votação. A presidência vai submeter à votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto do governador é justamente para tentar desburocratizar e reduzir os processos judiciais do Estado. O projeto, ele pretende dar autorização para a advocacia geral do Estado a não ajuizar, a não contestar determinadas ações, como, por exemplo, aquelas em que já haja uma decisão do STF desfavorável sobre a matéria ou também acordam-os aí já de outros órgãos superiores, súmulas do Supremo, justamente para o Estado não perder tempo e não gastar dinheiro. votaram, sim, 40 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.429.2018, do governador do Estado, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro da Fundação de Ensino Superior e Associadas da Universidade do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Justiça pela constitucionalidade. Em discussão... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Cácio Soares. Na verdade, nós estamos no processo de discussão. Então, para discutir, deputado Cácio Soares. Senhor presidente, de maneira... Se o senhor quiser que eu encerra a discussão, o senhor encarindo... Pode ser. Então, encerra-se a discussão, não há oradores inscritos para encaminhar, deputado Cácio Soares. Muito obrigado, senhor presidente. De maneira muito breve, eu quero aqui agradecer a todos os colegas que deram a devida tramitação nas comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira também. Quanto a esse projeto de lei, muito importante para o ensino superior público de Minas Gerais. Cumprimento aqui também a magnífica reitora professora Lavínia, que se encontra presente aqui também, acompanhando o processo. E dizer a todos os colegas que não só o projeto de lei autoriza o Estado a assumir o passivo, mas como também assumir o ativo, o que é muito importante ressaltar. Hoje, existe uma previsão de passivo de em torno de 100 milhões de reais. Mas, meu caro deputado Lafayette, um ativo de em torno de 150 milhões de reais, o que é tremendamente benéfico para o Estado de Minas Gerais, e que dá condições da nossa UENG poder manejar os imóveis e trabalhar da maneira com que bem entenderem. Então, dessa forma, eu peço o apoio e a votação maciça, aprovando o projeto de lei de número 5.429, barra 2018. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência vai submeter ao processo de votação, e, para tanto, pede aos senhores e senhoras deputadas que tomem os seus lugares. Em votação. Obrigado. 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 A presidência vai submeter à segunda chamada de votação. Em votação. Quando a Constituição criou a UENG, abria-se também uma possibilidade para que as fundações de ensino superior, que já existiam na época, elas fossem absorvidas por essa nova universidade que estavam surgindo. E nove dessas fundações se integraram à UENG. Hoje, elas têm um passivo de 100 milhões de reais de dívidas. E o Estado estaria incorporando, junto desse passivo, também um ativo, como defendeu aqui o deputado Cássio Soares. Isso traria, segundo a reitora da UENG, muitos benefícios para o Estado, porque melhoraria o ensino e daria segurança e estabilidade aos alunos. Votaram sim 38 deputados. O deputado Carlos Henrique, 39, está aprovado. Discussão em turno único do projeto de lei 5.452 da mesa da Assembleia. Em discussão. Não há oradores inscritos. Se inserça a discussão, a presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Acabou, né, Carlão? Carlão. Acabou, né? Carlão. Acabou. 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 Segunda chamada de votação, hein? Votação. Você acompanha agora a votação em primeiro turno do projeto agora de reajuste dos servidores do Poder Legislativo. Já passaram por aqui reajuste dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. E do Poder Legislativo é de 2,68% de acordo com a inflação. Votaram, senhoras e senhores deputados, não houve, não, nem branco, portanto, está aprovado. Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, sim. A presidência verifica de plano que não há número regimental para a continuidade dos trabalhos, portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a hora do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião extraordinária desta manhã aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com comentários sobre as atividades parlamentares desta manhã de terça-feira. TV Assembleia Política ao vivo, transparência no ar. TV Assembleia Política ao vivo, transparência no ar.